de um jovem de 19 anos que foi preso em flagrante pela morte de um idoso. Isso aconteceu em União dos Palmares. O cara confessou o crime e já está solto. O cara matou um idoso com 60 anos, confessou o crime e ganha liberdade. Esse país tem moral? Eu acho que não, viu? Eu acho que não. Ita, traz esse caso, Ita? Oi, Fabão. A gente acompanhou toda essa história aqui no Plantão Alagoas. Este homem, este idoso, na verdade com 60 anos, um homem aí da meia-idade, ele que passou um tempo foragido, saiu de casa com destino a uma região de serra, a Serra dos Frios, em União dos Palmares. Disse à família que ia para esse endereço, na verdade ele tinha uma propriedade ali naquela localidade rural e desde então ele passou dias desaparecido. A família acionou o corpo de bombeiros, que inicialmente mandou viatura com quatro militares. As buscas começaram a ser feitas, precisaram ser intensificadas com cães farejadores, também com o helicóptero, o Falcão 2, que foram deslocados também para lá. E aí, depois de alguns dias, o corpo desse idoso foi encontrado pela polícia civil e também pelo corpo de bombeiros em uma cova rasa. Já estava, inclusive, em um estado avançado de decomposição. E aí, logo em seguida, esse rapaz de 19 anos, o nome dele é Manuel de Lima Timóteo, ele foi preso em flagrante e confessou o crime, confessou a participação nesse homicídio. E a motivação desse crime, Fabão, é assim, absurda. Porque esse idoso, ele, como eu disse, tinha uma propriedade, uma residência, nessa região de Serra, ali em União dos Palmares, e aí a água, a encanação passava pelo terreno dele. E aí, esse Manuel, que é vizinho, queria pegar essa água para transferir uma parte para a casa dele. O Manuel confessa que fez um, a gente chama popularmente de T, uma ligaçãozinha na encanação para puxar a água para a casa dele. E aí, logo no dia seguinte, o idoso descobriu essa encanação e foi ali tentar consertar, tentar desfazer, na verdade, aquilo que foi feito de forma irregular, porque ele estava pegando uma água de uma propriedade que não era dele. E aí, o Manuel, junto com outro rapaz, o Davi, teriam disparado três tiros nesse idoso. Os dois primeiros teriam sido disparados pelo Davi e o terceiro pelo Manuel. O Manuel afirma que o Davi fugiu com a moto do idoso, inclusive ele está foragido até agora. Se alguém tiver informação acerca do paradeiro desse rapaz, deve ajudar o trabalho da polícia, pode denunciar pelo Disque Denúncia. O telefone é 181, tem também o telefone da Polícia Militar, 190. Inclusive, à época, Fabão chegou-se a levantar a hipótese de latrocínio, porque a moto do idoso não foi localizada. E o Manuel teria ido para casa em seguida, confessado à esposa que tinha participado de um homicídio e depois ele foi dormir na casa da mãe, onde foi preso em flagrante. No sábado, Fabão, ele passou pela audiência de custódia e vai responder em liberdade, já está em liberdade, para, suponho, a revolta dos familiares desse idoso, vai responder em liberdade pelo crime de homicídio e ocultação de cadáver. Eu volto com você, Fabão. Obrigado, Italino e Marques, trazendo esse absurdo que vocês acabaram de ouvir agora, desse episódio, eu fico me perguntando por que a justiça não decretou a prisão preventiva. No mínimo, a prisão preventiva desse canalha, desses dois. O cara, quer dizer que eu tenho um terreno, eu tenho uma propriedade, o cara invade minha propriedade, vai lá furtar a minha água, pega o caninho lá, faz uma emenda para jogar a água para a casa dele, sem pagar, que já está errado, ele teria que fazer uma solicitação na distribuidora d'água. Eu vou lá, descubro o problema, vou tentar consertar e sou morto. Ainda tenho a moto levada. Onde é que a gente vai parar? Você que está em casa, o que você acha? Vem agora no TV Ponta Verde, expressa a sua indignação, estamos indignados com esse absurdo. A gente mostrou o caso aqui no programa de ontem, inclusive aplaudi o doutor Braga Neto naquela atitude que ele fez, aplausiva, de mandar o cara que a justiça tinha liberado, falou, não, você está preso, vai cumprir regime fechado, aí não tem, é prisão preventiva, a preventiva é você ficar na cadeia. Mas esse caso não, o cara é preso e é liberado, bicho. O cara matou, ele confessou, quer dizer, no Brasil você confessa que mata uma pessoa, você sai do flagrante e ali você é colocado em liberdade para responder o processo. Fora, livre. Esse cara desaparece nas curvas do velho mundão e depois a justiça, o Brasil vai ter que gastar dinheiro com investigadores para encontrar esse cara lá no Paraná, para encontrar esse cara lá na Bahia. E é assim que funciona, quer dizer, está uma bagunça. Qual é a moral no judiciário que a gente tem para poder falar para quem é de fora? É por isso que o estrangeiro olha para o Brasil e já de uma maneira, aí é a terra da impunidade. Vocês lembram o caso do delegado ontem, que falou a respeito do cara que foi preso de Recife, assaltando lotérica, falando, ah, eu sei que eu vou ficar em liberdade. Olha só, é essa a sensação que o malandro tem. E é assim que eles agem. Absurdo, viu, gente? Tchau, tchau, tchau.